Boa tarde galera Tô aqui pra mostrar como é que tá a seca Aqui no Paraná Dá até dó cara de vir olhar Os soja Tipo que tão Seca tá tão grande, tá tão grande Tá matando tudo já Produção já Já quebrou 50% Se continuasse a seca aí Só vai comer tudo ainda Porque Não tem condições É muito quente Tem previsão de chuva Essa semana tinha 7 milímetros pra um dia, 8 pro outro 12 pra hoje Tá se armando Umas nuvenzinhas ali Mas daí é aquilo né Se vem 12 milímetros ajuda Aqui choveu De 3 milímetros Mas 3 milímetros 3 litros de água no metro quadrado Nem deu isso Porque Nem apagou a poeta Então Imagine Olha a situação que tá o soja aí Não sei nem o que dizer Porque Sou funcionário né Mas A gente planta né A gente faz tratamento Limpa Cuida né E daí vem O sol O clima não ajuda Já ali Aí pra baixo Olha Já tá Moreno tudo Você já vê que tá amarelo Tá moreno Pode vir Essa chuva Não vai Não vai resolver ali Não vai voltar mais Ali já Já quebrou a produção Então Música Boa tarde então, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tá tão calor, que tem que andar com isso daqui, junto. Eu não ando de moto, não ando de carro. Tem que andar com uma térmica de água junto, por causa do calor. Vocês não tem ideia do calor que tá fazendo. Hoje ainda tem um ventinho, tá começando a se armar as ruas ali. Se Deus quiser, vem, tem previsão de 12 milímetros. Pode notar que tá até ventando, acho que vai atrapalhar o áudio da minha câmera. Tava olhando aqui agora no sol quente. Olha o que eu encontrei. O tal do percevejo. Eu vou entrar fazer o segundo tratamento aqui hoje de tardezinho. Tem que começar a aplicar umas 6 horas da tarde ainda. Cole aquele risco de dar aquela bronzeada na folha. Acabar. Olha, não tem umidade. Olha o tipo que tá já a soja. Tem uma mancha ali na frente. Tá morta. Isso ali já era. Olha, olha por baixo. Olha a quantia de folha. Que já perdeu. O sol, né? Que já moreu. Vagem, é muito pouca. Vagem abortada. Isso aqui pode ser até pelo percevejo. Mas não tem tipo de ser por eles. Isso aqui foi que abortou. Mesmo da seca. Até que não tem, não tem tanta vagem abortada, ó. Tipo, encontrei uma ali. Tem, ó. Aqui, ó. Aqui outra, ó. Mas aqui foi agora eu com a mão. E aqui, ó. Da parte de cima ali do último. Não vai segurar nada. Não tem umidade. Querer que o soja produza que tipo. Se não chove. Já faz, eu acho. Não quero mentir, mas já faz mais de 30 dias que não. Que não dá uma chuva boa. Uns 30, 40 milímetros. Ali o soja tudo. Tudo morto, ó. Aqui é uma manchinha que ela é úmida. Aí, ó o que aconteceu. O que aconteceu. Pó. É o que virou. De hora que eu encontrei aqui, ó. Até arranquei uma. Acho que vocês conhecem. Que bichinha que é essa daqui. Tal da buva. E aí, ó. Verde, verde. Verde. Essa praga não mora, né. Planta aí o soja. Mora e tudo. E a buva. Verde. Aqui pra baixo é uma variedade. E... É o Zeus. E aqui pra cima. Aqui é o raio. Só porque o Zeus tá bem mais adiantado. Foi plantado primeiro. Ele já tem bem mais vagem. No caso, ele já tá bem mais adiantado o grão do que o o raio. Mas até esses dias atrás, o raio tá sentindo bem menos. A ser claro, ele não tá na fase de encher grão ainda, né. Mas a minha câmera, ela não puxa. Mas lá no fundo, lá já tá morendo tudo. Ali. Até ali, assim que tá o meu dedo, é... É faz parte desse pedaço aqui. Vai, faz a volta e vai lá. Aí pra lá já é da mesma daqui de cima. Que ela vai lá e faz a volta lá no fundo. É plantado em talhão separado. Mas tá sentindo bem menos. Representa, né. A seca, o raio pro... Pro Zeus. Olha aqui, ó. É um soja bonito. Só que... Precisa chuva. Sem água, nada produz, né. Daí os preços dos insumos. Pelo que eu acompanho, pelo que o meu patrão me fala, né. Preço dos insumos lá em cima. Adubo. Oreia, no caso, né. Semente. O defensivo, tudo. Fungicida. Herbicida. É... Inseticida. Tudo, tudo. Triplicou de valor. Aí... Como é que tu vai investir, né. Um... Um... Um soja desse, tanto, né. E... Sendo que... Só Deus sabe se vai dar retorno ou não. Então, beleza, pessoal. Obrigado por terem... Assistido esse vídeo. Só vim pra mostrar como tá a situação aqui da... Das lavouras. Aqui é um... Pedaço só de... Sei lá, da 10, 15... 18 ao que... Que aparecem, que eu mostrei mais ou menos. Então... Tem bem mais, né. Ali todo mundo tá assim, ó. A lavoura. Obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Tchau.